Onde reino amor, fraterno amor, onde reino amor, Deus aí está. Iniciamos este momento de oração invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos que nos acompanham através da página do Facebook da Imaculada Rede de Educação. Com grande carinho, nós da Escola Assunção de Nossa Senhora de Guarapapa, pedimos licença para entrar na sua casa, com o desejo de levar Jesus, rendendo graças a Ele. Pois Ele é um mestre, manso e humilde de coração, um bom pastor que conhece as suas ovelhas e se preocupa com cada uma delas. Por isso, tenhamos diante de nós que Jesus ama a cada um e quer que nós possamos abrir o nosso coração para Ele entrar e assim nossa vida transformar. Por isso, para iniciarmos este momento tão especial de espiritualidade, convidamos a todos para invocarmos o Espírito Santo. Pois do Espírito Santo, esperamos receber os dons que nos fazem viver de forma digna a nossa vida nesta terra. A sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, piedade e temor de Deus. De sua presença, esperamos os frutos, o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. É do Espírito Santo que dá aos cristãos a disposição para o testemunho de Jesus. Fecunda uma vida santa nos filhos da igreja. Ele foi e é o sustento dos mártires para a audácia do derramamento do próprio sangue pelo nome de Jesus Cristo. Por isso, cantamos, clamando pelo Espírito Santo. Teus dedos tocam meu pensar Carinho em minha alma Sossega e acalma Minha vida agitada Tua presença me acolhe Não vou embora É a Tua hora Estou nascendo, ó Adorarei Espírito Santo Fogo suave e abrazador Dos te hóspedes da alma Adorarei Espírito Santo Fogo suave e abraçador Dos te hóspedes da alma Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Visitar os corações E me levar para as águas mais profundas Meu Deus Envia-te o Santo Espírito Para que eu compreenda a Tua Palavra Que eu te conheça Que eu te conheça e te faça conhecer Te ame e te faça amar Te sirva e te faça servir Te louve e faça louvar por todas as criaturas Faz, ó Pai, que pela leitura da Palavra Os justos perseverem na graça E todos consigamos a vida eterna E nesse momento nós queremos ouvir o Evangelho de João Capítulo 10, versículos de 11 a 14 Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida por suas ovelhas O mercenário que não é pastor E as ovelhas não são suas Quando vê o lobo chegar Abandona as suas ovelhas e sai correndo Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas O mercenário foge Porque trabalha só por dinheiro E não se importa com as suas ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem É confortante saber Que nós somos ovelhas pastoreadas Pelo Supremo Pastor Em quem todas as coisas Se tornam luminosa claridade Jesus, ele nos revela O cuidado que ele tem por cada um de nós Jesus, no seu infinito amor Na sua eterna bondade Está sempre nos acolhendo Guardando e protegendo do mal Naquele tempo Dar nomes às ovelhas Era uma prática antiga Se um redil estivesse em ovelhas De três pastores diferentes E a um deles pertencessem Cinquenta ovelhas Somente as cinquenta Atenderiam a sua voz Lobos e ladrões Lobos e ladrões Ameaçavam as ovelhas Esta é a razão pela qual o pastor Utilizava o seu cajado Era neste momento Em que se diferenciava O verdadeiro pastor Dono de suas ovelhas E o mercenário O bom pastor Ele enfrentava as feras E os ladrões Expondo a sua própria vida Já o mercenário Ele só se preocupava Em obter o ganho das ovelhas Em caso de perigo Este fugia Jesus Ele se declara A porta do redil O mestre É aquele que dá a vida E acesso ao alimento espiritual Como o pastor Que ficava A porta do redil Velando toda a noite Protegendo e cuidando Das suas ovelhas A noite Significa Tempos de escuridão Tempos difíceis Tempos de angústias E sofrimentos Mas Os discípulos De Jesus Tem a promessa De que o verdadeiro Bom pastor Estará Em uma vigília Eterna A porta do seu apreço Pronto A defender Cada uma De suas ovelhas De todos Os perigos E ele mesmo É o dono Dos mais verdes Campos Para as pastagens Ele tem Em abundância O alimento Espiritual Que dá A vida Eterna As suas palavras São o alimento Para a nossa alma Pois São o espírito E vida Que nutrem E fortificam O homem Espiritual Jesus Ele tem Ele tem A autoridade De oferecer Voluntariamente A sua própria vida Por suas ovelhas E como Deus Tem também O poder De voltar A tomá-la Jesus Ele conhecia As suas ovelhas E tratava Todas elas Com equidade Com justiça E igualdade Portanto Que nós Possamos Nos sentir Acolhidos Por esse Bom pastor E sermos No mundo Pessoas Que transmitam Os ensinamentos Do Cristo Bom pastor Neste momento Queremos Elevar a Deus Os nossos Pedidos Pois Temos A certeza De tudo Que pedirmos Com coração Sincero Deus ouve Senhor Que a Messe Não se perca Por falta De operários Desperta Nossas famílias E escolas Para a missão Ensina A nossa vida A ser Serviço Nós Clamamos A voz O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará Acolhe E cure As feridas Dos que se encontram Desanimados Desiludidos Ou desesperados Nós Clamamos A voz Por todas as escolas Da Imaculada Rede De educação Que possam Ser sempre Sinais De acolhida E levem Adiante A missão De educar O coração De todas As crianças Adolescentes E jovens Nós 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 Clamamos A voz O Senhor O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará Me faltará Por todos os colaboradores Da Imaculada Rede de Educação Que possam ser Animados E sejam figuras Marcantes na história De todos os educandos Nós Clamamos A voz O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará Por todas As irmãs Que continuem A exemplo De Cristo Sendo pessoas Que levem Os valores Fundamentais E transpareçam O amor Cuidadoso Do bom Pastor Que cuida Das suas Ovelhas Nós Clamamos A voz O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará Por todas As famílias De nossos Educandos Que possam Ser perseverantes Diante Dos desafios Da vida Conservando No berço Familiar O senso De cuidado De cuidado E amor Ao próximo Nós Clamamos A voz O Senhor O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará O Senhor É meu Pastor E nada Nada Me faltará Que o Senhor Que o Senhor Pastor Faça de nossos Lares Um lugar De acolhida E de experiência De amor E nós Não podemos Esquecer Da nossa Mãe Maria Mãe de Jesus Que ela Nos ajude A sermos Pessoas Acolhedoras Principalmente Com aqueles Que mais Necessitam De cuidados Por isso Rezemos Juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém O momento De espiritualidade Será no dia 16 de junho Terça-feira Diretamente Da escola Pio 10 De Juliana Nossa gratidão A todos Que rezaram Conosco Abençoados Estudos Aos alunos Da Imaculada Rede de Educação Um fraterno Abraço A todos E para encerrarmos Este momento O professor Exildo Cantará Uma canção De sua autoria Que fala De esperança Vai passar Um dia De novo Eu vou poder Te amassar Vai passar Não há tempestade Que perdure Pra sempre O sol Vai brilhar Vai passar E a vida De novo Nas ruas Vai brotar As praças vazias Vão se encher De gente Na escola Crianças Sorrindo Contentes O mundo Precisa De novo Flore Por isso Pare e pense Estude e não dispense É uma Reivência A vida É um segredo Em cada coração Não pare no caminho Não fique tão sozinho Na vida A gente tem Que ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz